não tem nada não é natal ave maria, um livezinho você acha bom filha? você gosta de natal? quem é esse morro que você é papai noel é? você dá pra ele vir aqui ver papai noel? vem olha a reina aqui olha a reina aqui olha a reina aqui também não tem? olha a reina é isso aí pessoal, muito bom as crianças divertindo tá bem próximo de natal um brinquedo de graça um brinquedo ali que dia vai ser? fica ali no meio pra tirar foto que dia vai ser os brinquedos de graça de natal? pessoal, essa ornamentação aqui foi feita aqui com frente a prefeitura de Urucu e a Minas Gerais para as crianças, tirar foto uma ideia muito boa aí que o prefeito teve aí junto com os vereadores não sei quem fosse o organizador toda a equipe aí em Urucu e a Minas Gerais que projetou isso aqui para as criançadas né? dia de natal, tá de parabéns deixo meus parabéns para vocês aí pessoal nós aqui só tem a ganhar com nossos filhos vem tirar foto essa criança pulando e minha filha falou isso que tem presente dado aí vamos ver que presente que vão ganhar todo mundo aí né natalzão oi olha a cidade de Natal olha a cidade de Natal olha a cidade de Natal ah tá é o é o mapa da cidade de Urucu e a Minas Gerais dentro da prefeitura de Urucu e a onde que a gente mora? não tem como vê-lo não afinal eu moro com frente ao hospital não pode entrar aí vambora? vambora não você quer ficar mais? eu tenho que ver todos os detalhes eu sou um espião eu tenho que ver todos os detalhes se tiver um cofre e tiver eu faço isso e abro o cofre e pego o dinheiro e saio correndo Maria? de Natal? Natal não Natal não mas no outro dia não é a ornamentação que tem aqui no Urucu é só essa mesmo pessoal por enquanto viu muito bom o pessoal começando a se acomodar tinha uma foda criançada tem uma casinha ali que o Natal o Papai Noel fica lá muito bonito parabéns e o pessoal falou então galera um abraço para todos até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.